Pode mais um? Pô, Saga Maligno. Vamos tirar o Xion? Vamos tirar o Rada, né, galera? Rada aqui, ó. Rada é o demônio. Pô, o cara tirou meu ish. Pô, tirou... Acabou o team. Acabou o team. Será que a gente vai usar team de Saga Maligno? Vamos usar Saga Maligno contra Saga Maligno? Só que eu tenho a Juni, né? Eu precisaria de um curandeiro aqui. O Orfeu tá disponível pra jogar, né, cara? O problema é que o Orfeu tá disponível pra jogar. Eu queria um curandeiro aqui. Eu queria uma Saori, na verdade. A gente cura a costume de energia aqui, né, Sajors? É, tem ninguém. Vai ficar esse time mesmo. Aí, na verdade. Vai ficar esse time mesmo. Vou conseguir um curandeiro aqui. Eu vou conseguir ter um curandeiro aqui. Olha, a vida do cara como é que já foi. O problema é que o cara tem que sair, né? O usador para o Afro aqui. Ele que pule no Afro. Nossa, olha a vida do meu... Ah, é, né, que ele cancela o roubo de vida. O Douco, esqueci. Não sei, será que esse cara é sobreviver? Vai sobreviver. Ah, ele pegou pra caramba agora. Olha o Gain chegando aí. Obrigado pelo follow. Olha, meu Saga já me levou a venda, né? Quer dizer, às vezes o inimigo cura a gente, né? Vamos ver se a gente finaliza. Ah, velho. Não, olha isso aqui, galera. Não, olha isso aqui, velho. Não existe isso. Cara, eu não sei se o meu Afrodite vai tentar o Mew, né? Mas... O bom que o Mew vai ter que cortar a transformação, né? Não tira pra cortar, beleza. Se eu atacar o Afrodite, eu me puro. Beleza. É beirar a lenda ali. Ah, gente, tem o Afrodite aqui, cara. Ah, esse Afrodite, será que ele vai suicidar? Não sei. Ok. Ah, aí, fi. É caixa, né? É caixa, né? É caixa, né? Aí é caixa. Toma aí, ó. Metralhadora. Toma aí, Snowball. Hip nada, Lu. Hip nada, Lu. Que aí, ó. Que isso? Curte demais essa vibe do Saga Maligna aí, ó. Aquela até que foi um pontinho peculiar, né? Em Saga Maligna aí. Tá, vamos lá. Thanatos... Comandante Pandora. Não tô querendo saber de Comandante Pandora, galera. Tô querendo saber. Quando chegar o Bancêstrico. Ah, foi o Orfeu. Uh, vamos jogar com um time diferente. Olha ele também, ó. Cara, a galera tá na vibe do Doko mais Saga Maligna. Vamos... Vamos na vibe, galera. Vamos na vibe. Poderia pensar aqui no... Hipnus, né? Se o meu Hipnus... Eu conseguir ativar o Hipnus antes do... Saga Maligna gastar as energias... Vai ser top. Eu posso buffar o Hipnus também aqui, né? Tá bom lá. Vamos ver o que que acontece aí. Ele só pode parecer com o Kano, mas tem ele mais rápido do que eu. Aí, o que que eu falei? O Odisseus também, né? Pô, mas... Hoje eu vou no primeiro, né? Vida segue. Ele não tá com o time de Saga Maligna. Ah, deixa eu pensar aqui. Resetou, mas vamos... Já perdeu o Manu, né? Cada um faz o que quer. Ativa aqui. Me ajude. Deuda. Agora, quem que ele vai querer atirar com o Taurão? Eu nem vou pensar. Eu acho que ele vai com o Afrodite, né? E o problema é que o Afrodite joga primeiro que o dele. Isso pode ser complicado. Eu já gastei um de energia aqui. Eu já gastei um de energia aqui. Eu queria essa ouro no lugar do Items, na verdade, aqui, né? Só que... Tem que esperar a Saga Maligna chegar, né? A guerra é a pena. A guerra é a pena. Aqui é a pena. Pelo menos o Afrodite não ficou acertando o Afrodite do adversário, né? Mas o cara mirou certinho. Vamos colocar aqui no Odisseus. Só pra ele já começar a curar o mais rápido possível, né? Deixa eu ver aqui. O nível 3, beleza. Parou, cara. Parou, cara. Parou, cara. Parou, cara. Agora a gente vai do Par aqui. O Ípimo. Deixa eu ver. O Milo do cara joga primeiro. E ele tá cheio de energia. O meu Afrodite não tanca. Não, o meu Afrodite tanca porque ele tá na June, né? Então vamos lá. A June, ela é a dona contra Aldeba Divino, né? Cara, é por isso que Saori não vai tirar o Ípimo do Meta simpático não, velho. Olha só. É, o problema vai ser o... O amigão ali na próxima vez, né? Na próxima rodada aqui eu acho que vai ser hippie se o Mafrodite não dar uma mitada dessa vez. Eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Você vai conhecer, né? O que eu vou te ensinar aqui? Não vai ficar aqui, né? E aí, vai! O Jú? Vai! Aeza, cresça. É, aqui eu não sei o que dá pra fazer pra salvar, não. O milho do cara tá rápido. Pode tentar fazer o milho aparecer aqui, mas isso não vai resolver muita coisa, não. Ah, sério? Porque ele atacou... Nossa, cara, esse jogo, quando quer roubar, ele poderia ter ido no Apodit, pelo menos, né? Não, mas ele vai na corrente do Shun, ou pelo menos na corrente do Shun. Metade de roca. Só que tá faltando uma cura ali, né, do Hypnos também. Não, é, não foi dessa vez. Não, cara. O que você pensa aí, um timinho? Vamos ver o tanto que o Touro babata em mim. Não, não. Não, não. 92 mil, cara. Beleza que a página estouro, hein. Transcrição e Legendas Pedro Negri